Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Estamos indo agora pro rolê Estamos agora entrando aqui na Abdias de Carvalho, muitas motos Caramba, achei que tinha poucas, mas tem mais do que eu imaginava, hein, mano? Muitas motos, muitas motos, pensei que o rolê ia ser poucas motos, mas vieram muitas motos Ô meu querido, você quer estourar o ouvido dos meus inscritos? Faça isso não Quer estourar o ouvido dos meus inscritos, porra? Quer estourar os ouvidos dos inscritos, porra? Passando ali a ronetona Doradex Como já falei pra vocês aí, é um rolêzinho que vai promover A oficina do Mar Contos O Bró de Mar Contos Se quiser chegar aí na oficina do cara Fica por trás do Rio Mar Vou deixar o endereço aí na descrição dos vídeos Desse rolê Que é pra todos vocês aí que quiserem Joga no GPS aí, mano Chega lá Trabalha com todo tipo de moto Só não sei se ele trabalha com moto de alta cilindrada, mano Mas com moto de até 300 cilindradas Eu sei que ele trabalha de boa, tá ligado? Fazendo tudo, vai Trocando qualquer tipo de peça Fazendo manutenção, entre outros Dá-lhe tiozão da CV Dá-lhe tiozão da CV Esse bicho aí tá sempre de rolê com a gente É o quê? Ah, é, né? Vamos todo mundo agora pro lado esquerdo Todo mundo pro lado esquerdo É um passeio motociclístico Oi, tio Tudo bem? Olha a ronetona douradona, velho Tá massa a moto, velho Tá doido, velho Vamos parando um pouquinho devagar 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 Os caras estão dando algumas coordenadas ali O que é o problema, velho? Eita, poxa Caramba, velho Tô de óculos Tô de óculos Só que tava com a viseira aberta E entrou um pedacinho de pedra, eu acho Sei lá Uma pedrinha no meu olho agora, velho Porra, ficou doendo Tomar muito cuidado, galera Principalmente vocês que gostam de tomar Rodovias pra viagem Tomem muito cuidado aí Não andem com viseira aberta nem na cidade Muito menos na BR Porque uma besteirinha dessa, mano Pode cegar você, tá ligado? É fogo, velho Não dá uma aceleradinha, mano Senão a gente não sai do canto não, velho Fica na frente não, Zé Ficou bonita pra caramba Jogo de roda do cara O cara fez ela ali de USA Estados Unidos Ficou massa, velho Vamos andar aqui assim até o atacadão, velho Ali dos presentes Depois do atacadão, tio Se prepara, hein Que o bagulho vai ser outro Então é desse jeito, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Depois que a gente passar ali o atacadão Eu vou fazer um vídeo aí pra vocês Mostrando pra vocês um pouquinho do rolê nosso Até... Até moreno, mais ou menos Beleza? Valeu Se ainda não é inscrito no canal Clique no botão Escreva-se Deixe seu like pra fortalecer o canal Tamo junto sempre É nóis Valeu e até o próximo vídeo Fui Opa